No fim de uma tarde de compras, a avó e a neta de dois anos encontraram uma sombra para aliviar a alta temperatura. A gente tem que esperar refrescar, a pessoa sentar no lugar e esperar o sol passar. Quem tem criança pequena, não aguenta o calor, eu mesma não aguento o calor, gosto de andar mais na fresca. A mãe de Mariana chegou já preocupada com a hidratação da filha. Para sair de casa agora, é preciso estar preparada. O calor também aqueceu as vendas de ventilador e ar-condicionado. Nesta loja de móveis e eletrodomésticos, esses produtos foram colocados na entrada para atrair mais clientes, com promoções para todos os itens. Em ar, ventilação, a gente está com uma procura gigante. Então, a gente está com o nosso estoque super lotado já para ter essa sustentação aí da procura dos clientes. E os clientes que entrarem na loja procurando produtos dessa área, a gente tem um desconto para os produtos que não são promocionais, né? A gente tem um desconto de 10%. Então, a procura está grande e a gente ajuda com esse desconto aí aos clientes, né? Apesar da maior procura ainda ser por ventiladores, tem muita gente que chega e muda de ideia. Chego na loja procurando ventilador, mas daí tu vê a facilidade hoje com o ar-condicionado, a instalação dele, né? Até a gente também tem a instalação para o cliente. Se o cliente quiser comprar com a gente, a gente tem também a forma de instalar para o cliente, né? A gente tem esse serviço também. Então, é tudo mais fácil, né? O calorão finalmente chegou após o início de verão com dias de temperatura baixa e chuva. Mas o clima ainda está abaixo da média histórica para a estação. A previsão meteorológica aponta que o tempo aberto deve permanecer até pelo menos final de janeiro. Nós tivemos dias com temperaturas de 19 graus durante a noite no verão, né? No final de dezembro, começo de janeiro. Isso, sim, é bastante atípico. O que está acontecendo agora é o verão voltando a ser verão. Temperaturas mais altas, acima de 30 graus durante o dia, não abaixando de 22 graus durante a noite, o que ainda é bastante ameno até. Agora, é claro que nós ainda temos verão até março, até o final de março. Então, podemos ter alguns dias aí com temperaturas até acima de 35 graus. Isso pode acontecer durante o período? Pode. Pode acontecer até porque na maioria dos verões acaba acontecendo isso. Em algum dia, em alguns dias acaba acontecendo. Então, nesse momento, o verão está como ele deveria ser, o normal dele. Mas também é normal que as pessoas sintam impacto. Vínhamos de uma temperatura mais baixa, a temperatura aumentou, as pessoas sentem um desconforto, o que é normal.